Ah, acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem morrer, sério, véi. Toma! Também sei atirar pulando. Ai, ai, calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Ô, Lé! Pega o Preciso 5 aí. Que isso? Sete itens aqui? Que porra é essa? Vamo lá, vamo abrir. Esparada, porra. Caralho, tu fez 30 aqui, ô, porra. Tu sei o quê? Elite! Conseguiu um escudo, Elite, que merda. Noooo! No way, cara, no way. Nossa, eu liberei 4 attachments dessa submargin de uma vez, véi. Ô, louco. É porque eu fiquei deitado. Elite! Ela com silenciador funciona? Qual? Ah, esse não funciona, funciona, funciona. Eu jogo ela com silenciador, empurradura frontal e microfone parabólico. Nossa. Qual ele fez esse Mowship pro Team Deathmatch? Não, foi só pro Team Deathmatch não, pô. Foi pra tudo coisa. Todos os tipos. Ah, são todos os modos? É, porque caiu. Não, é, Team Deathmatch, Link, Baixa Confirmado e Domination. Ah, tipo o Mowship que tinha da Nuketown lá, né? É. É. Só que aí são todos os mapas preferidos, tá ligado? Podia ter, véi, o Mowship da Nuketown aqui. Sim, sim. Não, é o Nuketown, né? Não, é o Nuketown. É, não, mano. Eu curto. Ah, deixa eu ver. Nuketown é frenésico. É frenésico. É frenésico. 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 Fire and Rage, podia ter. Olha, mano, tem Arqueiro Verde esse mês. Uou. Que bosta. Deteste Arqueiro Verde. Vê igual de gente da Galáxia, véi. No top. No filme eu já vi. Eu não tinha visto esses dias não, faz um tempinho já que eu vi. Olha, mano, duas caras aqui, logo no começo. Bote fé. Hoje eu vi um filme daora, Maze Runner. Ah, eu assisti. Aham. Boa, daorinha, véi. Feminine menina. Não, véi. Comecei a ver. O link vai ser merda, mano. Foi bom o filme. O link vai ser merda. Bota logo uma... Um assalto. Era um livro isso, né? Hã? Era um livro esse filme, esse pá. É, Maze Runner... Era ou não? É um livro que morreu, não pegou fogo. Mas tem outro livro ou só tem um? Tem. São três livros, velho. Tem mais dois esse filme? É, nesse filme aí dá pra ver que vai continuar, né? O final dele ali. Ae, olha o roste, olha o roste. Nós de novo? É nós. Ou eu não sei o roste. Não, mas agora é todo mundo, é todo mundo, é todo mundo. Ah, é todo só BR. Todo mundo, pô. Ah, é o quadribol esse. Cara, será mesmo que... Que quadribol, menino? É handball? Quadribol, mano. Quadribol, é. Quadribol, é. Será mesmo que resolver a conexão, velho? Quadribol é de Harry Potter, caralho. Não tem vassoura aqui, não. Pô, você quer me ensinar de Harry Potter, maluco? Toma, miss... Não, mano. Tô falando que é aqui, meu véi. Tá loucão, hein? Você na... Já tô na bola aqui, hein? Já matei um aqui, hein? Matei outro, não. Deu headshot. Ixi, dei muito hit, hein? Dei muito hit, hein? Com essa arma aqui. Não gostei não, hein? Silenciador. Ô, o carinha aqui, moleque. Mora. Link inimigo obtido. Link inimigo, hein? Link inimigo. Vocês tão aí? Tô falando sozinho aqui. Ih, eu caí. Ui, toma. Eu caí, eu caí. Vou continuar falando, hein? Ou não caí, não? Vocês só tão me tirando. Oxe, que engraçado. Que engraçado. Ah, a conexão tá ruim. Ah, agora eu escutei o ativo falando um pouquinho. É, reclama, reclama. Calma. Bora, bora, bora. Ligação caiu. La Fenix. La Fenix. Vou continuar gravando que eu tô bem, velho. Vou continuar gravando que eu tô bem. Qualquer coisa eu volto ali depois. Pera, 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 pera. Os caras tão camperando hard ali. Os caras tão camperando hard ali. Vamos vim pra cá. Calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. E a conexão tá fazendo barulhinho aqui. Matei um aqui. Ah, acabou a bala, carai. Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Cadê a arma do cara? Ai, meu Deus. Ui, ui. Beleza, calma. Estamos bem. Nunca peguei uma sequência tão boa nesse jogo. Calma, vamos ver se eu pego alguma arma por aqui. Ah, tenho seis balas, tenho seis balas. Corre, corre, corre. Corre, morre, morre aí, cara, pra eu pegar suas balas. Morre, morre, morre. Eu preciso de pegar essas suas balinhas. Carai, velho. Ah, caiu de vez aqui. Vamos só esperar pra ver se os caras voltam. Cara, eu tô com seis balas, velho. Que desespero, bicho. Ah, matei com seis balas. Peguei. Caralho. Ah, matei. Puta que pariu, velho. Caralho. Calma, calma, calma. Não se desespere. Não se desespere. Vamos com calma aqui. Vai ter cara aqui em cima. Então vamos lá. Opa, olha o tanto de gente aqui. Nossa. Corre, corre, corre. Dei tiro demais. Chamei a atenção de todo mundo. Chamei a atenção de todo mundo. Vem, vem. Me busca, me busca. Ah, ele tá vindo aqui, mas foda-se. Vamos pra lá. Essa região... Ah, não, não, não. Ah, morri, velho. Tava dez kills, velho, sem morrer. Ah, acho que nunca fiquei tanto tempo sem morrer, sério, velho. Toma. Também sei atirar pulando. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Olé. Toma esse olé, seu maldito. E a calca caiu, velho. A calca a galera caiu, mas eu vou continuar, velho. Aqui o bagulho é sinistro. Sabe como é que é, né? Ai, ai, ai. Qualquer coisa, eu já não fiz a introdução mesmo, eu faço pelo menos o encerramento, né? Vocês sabem como é que funciona. Calma, calma. Vocês verem, velho. Eu não sou tão ruim, velho. Aquela pistola que é ruim. Quem tá acostumado aí a me ver jogando no DTD, tá vendo aí, ó. Eu não sou tão ruim assim. Se bem que o objetivo, foda-se, né? Não tô nem aí pro objetivo. Não peguei ele até agora. Opa. O inimigo tem um vant. Ele correu ali direto. Opa. Calma, calma, calma. Ah, drop choteiro. Deixa eu soltar isso aqui logo antes que eu pegue outro. Ah, caralho. Ah, o cara conseguiu. Nossa, a gente perdeu de 10 a 1. Puta que pariu, velho. Mas beleza. Caiu aqui a ligação. Vamos ver se a galera volta. Vamos ver, vamos ver. Já vi que o LaFenix caiu, que é o Ricardo. Alô? Caíram? Sim. Eu caí. É, eu continuei. Aleatoriamente eu caí. Velho... Não, eu vou continuar porque... Ah, o único ponto, né, tu fez que a gente tá perdendo de 10 a 1. Foi o único. Não, e velho... Eu vi que vocês estavam marcando o ponto e eu tive que sair. Não, eu peguei uma sequência aqui cabulosa. 10 barra 0 eu fiz no começo, saca? 10 barra 0. E eu vi que a ligação caiu e eu tava desesperado, eu não sabia o que fazer. Caralho, que legal, velho. Que legal jogar isso aqui da conexão. É, esse modo de jogo é o mais legal que tem, mano. Não, e a conexão, velho, a conexão tá muito boa, velho. Mano, mas eu já joguei tipo com conexão 2 barras e joguei de boa. Ah, é? Aham. Muito fácil. Não, velho, muito bom. Esse modo de jogo é muito bom, mano. Se você pega tipo o cara cotoco, americano cotoco que não sabe jogar. Nossa senhora. Muito fácil. Você tá olhando não, né? Peguei equipamento pesado, ó. Vai, matei o cara. Pega a bomba ali. Bomba? Eu vou dar join em vocês. Bola, cara. Bola. Bola, cara. Marcou. Vai, vou dar join aí, tipo se consigo. Não, e eu tipo, eu tô um pouco me fodendo pelo objetivo, eu tava só matando ali, saca. Nossa, tô no morraça aqui, velho. Agora eu vou começar a jogar pelo objetivo. Esqueci meu mensagem no celular. Ai, caralho. Não. Morraça cumprir o desafio aqui. Não, é, beleza. Eu vou começar a jogar agora cumprir o desafio. Nossa, é muito bom jogar esse jogo com a missão boa, velho. Entrei. Caramba. Caramba. Mata muito rápido, velho. É muito divertido. Muito delícia. Melhor jogo do mundo. Ah, matei outro. Não, o melhor jogo do mundo é. Nossa. É, não precisa exagerar tanto. Valeu, valeu. Os caras tão muito trozados. Vai, entrei na sala de vocês. Aí, vou ir pro game, porra. Deve dar, eu tenho certeza que a pele pare. Ai, tomei pelas costas. Ô, senhor. Ai, eu só vi que teve um cara que me xingou quase nada, hein. Tô vindo lá, mano. Xixi. Ai, ai, ai. É o cara vai marcar mais um. Nossa, foi mal, mano. É porque tá foda, hein, velho. Cheguei, cheguei pra defender, galera. É nóis, mano. É nóis, é nóis. Ô, segurei, segurei, segurei. Agora eu vou jogar pelo objetivo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Toma. Ih, hum. Vai, toca de volta, toca de volta. Toma de volta, de volta. Ele vai entrar, ele vai entrar, ele vai entrar. Te passei, te passei, te passei. Ô, o que é isso? Sistema de rastreamento de prisioneira. Ai, quem pegou? Quem pegou? Foi eu? Eu não sei. Eu toquei pra um cara. Eu toquei pra um aleatório aí. É, ele... Olha o mapa, olha o mapa como é que tá. Ai, que louco. Ai, caralho, o bicho me deu um tiro aqui, velho. Nossa, ele deu um tiro, que é isso? O bicho me deu um tiro, né? É, velho. O jogo é como se eu tivesse jogando o jogo. Vai atrás, atrás. Ah, o cara só ficou me marcando ali. Que vagabão, ah. Que vagabão, ah. Cadê a bola, cadê a bola, gente? Pô, é legal eu ficar fazendo isso, cara. Ficar tocando, tá ligado? Jogando de valendo mesmo, tá ligado? Não, eu vou fazer umas estratégias legais, velho. Tá. Esse modo é divertido, só que eu tenho que me focar nele. Parar de tentar só matar, né? Tô só olhando o mapa onde faz... É... Barulhão, né? Aí, matei, matei a bola, matei a bola. Pô, matou a bola até lá o gordinho caiu. Que 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 que! Ele foi, deu pro cara, tá ligado? É, eu jodei pro cara. Ele segurou coisa, eu matei ele. Nho, nho. Estrategi. Ai, ai, caralho, caralho, caralho. Toquei, toquei. Não sei nem pra quem, mas eu toquei. Espero que ele toque de volta. Nossa, o Vankers. Tá ca... Ih, o cara perdeu? Ai, caralho. O cara perdeu, gente. Ah, já vou entregar lá. Puta, que parada. Não, já vai perder, já vai perder. Ah, já perdemos. Boa, mano. Comecei a jogar agora, né? Foda. Cadê o cara, cadê o cara? Eu não to nem vendo o cara. Nossa, velho. Ah, tá ali na frente. Pera, 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 pera. Solta, solta, solta isso. Droga uns pontinhos aí. Ah, o cara tá ali. Ah, o cara tá ali. Uh, mataram. Ah, eu não vi o cara e você o final kill. Puta, que pariu. Vai, vai, vai. Não. Só vi tipo uma bola em mim embora assim. É, pois é. O cara tava me seguindo. Vagal. Olha, essa Bracknecker é boa pra caramba, mano. Bracknick. Bracknick. Ah, massa. Ó, realeza, mãozinha realeza aqui, bichão. 8-4. Vai também? Não tem nada. Foda-se. A bolinha lá, né?